Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar a respeito da... Forma de chumbinho. Oi meus amigos, tudo bom? Bom, vocês devem querer saber o que é isso daqui. Isso aqui é a pistola caçadora, caçadora leve. Essa é uma pistola que é vendida tanto no calibre 4,5mm quanto no 5,5mm, ok? Além de ser uma pistola, ela se transforma em uma mini carabina. Olha que muito bacana, né? Vai com o bipé e vai com a lanterna. Não acompanha supressor e também não acompanha luneta, ok? Você solta aqui, o coronha rebate para lá. A coronha esconde, guarda. E é o seguinte, no calibre 4,5mm, ela gera 28 joules com chumbo de 1 grama. São 16 tiros, é muito tiro. E no calibre 5,5mm, ele gera 42 joules também, 16 tiros usando o chumbo de 25 gramas. Se você usar o chumbo de 1 grama ou de 15 gramas, ela vai atingir até 38 joules de energia, tá? São 16 tiros, tanto faz com um chumbo quanto o outro. A vantagem desse cilindro é que é muito, muito fácil encher. Você enche com 40 bombadas, é muito bom, é muito fácil. Você atira o dia inteiro e não cansa. E o cano dela é um cano de 10 polegadas. É muito bacana mesmo essa pistola, mas não é dela que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar hoje a respeito da forma de chumbinho. Então, pessoal, vamos lá então falar um pouquinho a respeito da forma de chumbinho. A forma de chumbinho é um negócio muito simples, muito bacana. E para quem é inteligente, vale a pena sim ter uma forma de chumbinho. É barato de produzir, é fácil para produzir e é rápido para produzir. E se você está em uma cidade, em uma região do interior, ou uma cidade onde você não consegue chumbo pesado ou chumbos específicos, você ainda consegue produzir bastante chumbo e vender a um preço bacana que acaba com o tempo pagando toda a sua despesa na produção do chumbo. Basta você ter os certos cuidados. No caso aqui, já está calibrado, está calibrado tudo certinho. Está tudo pronto para ser utilizado. E vocês vão ver quanto é fácil e rápido de fazer o chumbinho. Basta ter as ferramentas corretas. Isso aqui é o fio de chumbo extrusado. E vamos lá, ó. Ó, ó. Gente, a forma já está calibrada aqui, está tudo certinho. E vamos produzir. Vocês vão ver que eu vou produzir com uma mão só. Coloca aqui, ó. E... Corta. Dá mais uma batidinha. Pronto. Está pronto o chumbo de um grama de 4,5 milímetros. Vamos produzir outro. Vocês vão ver que é muito fácil. Ó. Você coloca aqui o chumbinho e já vai baixando aqui, ó. Com a mão. Está vendo aqui embaixo? Chegou o batente. Ó. Pronto. Olha só que bacana. Hum. Muito simples de produzir. E produz rápido. Vejam como é simples. Solta todo o parafuso. Coloca. Empurra com a mão. Você vê que não vai mais. Está na ponto. Coloca alinhadinho no centro, ó. Está vendo ali no centro. Aperta. O excesso você corta. Vê se não tem rebarba. E tira o chumbinho. Ó. Está pronto. Vou fazer outro. Coloca o chumbinho. Até ele não ir mais, ó. Vai empurrando com o dedo, ó. Para você saber. Ó. Não vai mais. Coloca no centro. Aperta. Corta o excesso. Não tem rebarba. Tira. Porque já foi calibrado. A forminha está calibrada. Tudo certinho. Ó. Não vai mais. Ó. Corta. Tira. Ok. Ó. Não vai mais. Pode falar. Não vai mais. E. Esse. Chumbinho aqui. Foi cortado na medida menor. Pode ver que nem rebarba sobrou. Esse aqui é um chumbo defeituoso. Você deve descartar. Então, meus amigos. É isso daí. Se você for uma pessoa dedicada, você consegue fazer até 250 chumbinhos por hora. O custo de cada chumbinho é de aproximadamente 4 centavos de reais. Se você vender por 8 centavos cada chumbinho desse, você tem 100% de lucro. Então, com pouco tempo de serviço, com poucos finais de semana, você acaba pagando a sua despesa com a forma de chumbinho, com a prensa e tudo mais. Vale a pena, sim, ter uma forma de chumbinho, principalmente se você tem em uma região que é difícil de ter chumbos de qualidade ou chumbos pesados, chumbos de vários tipos, que você consegue fazer este cabeça de aço, você consegue fazer ponta oca. Tem mais uns dois modelos que eu vou ensinar vocês fazerem. Vale, sim, a pena ter uma forma de chumbinho. Espero que tenha gostado. Muito obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho